Olha ele ai ó Hahahaha 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 Olha ele ai ó É mosquito Ajudante a moda antiga Ajudante do Ai come mano O que eu tô falando Quantos pão já foi hoje? Cinco Quê? Cinco 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 É mago de ruim Vai Hahahaha Hahahaha Tu ia correr né bichinho Ei tu ia correr Hahahaha крут Tu ia correr momm Hehehe Aowana Aí Eika A másc . Que do tå a raiva muleque Que do tlå a raiva Hahahaha Do tlå bode Aidents � Escutou tua raiva? Tá mais tranquilo agora? Descarregou Descarregou, moleque? Ixi, mas já refutou O que é que tem que ser embolitalizado? Ele levanta na palha Faz de amor aqui Faz de amor Descarregou Como é que o cara dorme, velho? Ai, caramba Tu encostou e dormiu, hein? Caramba, velho